Abertura Chegamos até aqui, chegamos na hora, né? Chegou a hora, a gente está esperado. Estamos em um monte de competição, desde o início do ano. Estamos trazendo bastante bons resultados aí. Europeu, brasileiro, Abu Dhabi, duas seletivas. Mas chegamos num momento que a gente esperava. Tudo isso que nós fizemos vai ficar para trás. E agora que vai valer o que nós construímos, né? Do ano passado para cá, agora que vai valer. E agora que nós vamos botar toda a nossa energia. A vontade maior vai ter que ser nessa competição. Sair de lá campeão, ninguém para vocês. É luta por luta, briga por briga. Quem parar na frente de vocês não vai para dentro, não para. Não para. Deixa o coração explodir, meu irmão. Não aceita nenhum ponto, é fazer um ponto, indo para pegar, entendeu? Todo mundo que está lá, meu irmão, de carne e osso, bolzinho. Não tem essa de ter nome. Se parar de fazer força, existe em cima. Entendeu? Se parar para respirar, é outro lado. Então tem que pensar assim. É assim que vai ser. Osso. Osso. Ninguém vai parar a gente lá, meu irmão. Quem vai sair lá de dentro do campeão vai ser a gente. Osso. Osso. Nosso braço vai sair levantado. Osso. É isso aí. Vamos orar. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por ter trazido a gente até aqui, Senhor. Você tem nos sustentado, tem nos dado força até aqui, Pai. É de você que vem nosso sustento, você que enche nosso celeiro. Nós sabemos disso e entregamos nossa vida a Ti todos os dias, Pai. Essa é a minha oração, Pai, de agradecimento. De agradecimento, Senhor. Nós vamos fazer nossa paz na competição. E que o Senhor enche a gente de energia, ousadia, determinação, vontade. Principalmente, Pai, principalmente de fé, de acreditar na vitória. É como diz a sua palavra, o cavalo vai para a guerra, mas é você que entra na vitória, é você que vence a batalha. Em nome de Jesus, Pai, vem te agradecer. E mais uma vez, entregar o time Ato em suas mãos, Pai. Para que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em todas as nossas vidas. Que mais uma vez a gente entre nesse campeonato e que a gente sirva de bênção. Que a gente possa abençoar esse campeonato. Que a gente seja uma ferramenta, tá, Pai? Que a gente seja disciplina, que seja tudo de bom. Uma visão de um atleta puro, saudável, honesto, correto, disciplinado, com muita vontade de vencer. Agradeço a você por tudo, Senhor. Por tudo. Por cada atleta que está com esse time. Por cada atleta que está sendo trazido para o nosso time. Agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu te obrigado. Um, dois, três, vamos. Um, dois, três. A goza! Liberado, rapaziada. Como é que é a musiquinha, Ramon? A atos tem guerreiro, que tem no dinheiro. Vete o que morre com o Cristo do mundo inteiro. Ser na sorte, a preparação. A atos tem guerreiro, que tem no coração. Boa! Boa! Muito bom, Ramon. Você acha que vai ser mais difícil aqui do que em Abu Dhabi? Com certeza, com certeza. Tem atletas de grande nível. Eu acho que todo mundo treina para chegar nesse momento. Todo mundo treina para chegar no Mundial, aqui na CBJJ, e tentar se dar o melhor. Eu acho que é um campeonato em termos de marketing, de visão, de mídia, é o que dá mais projeção para todos os atletas. Então é isso que a gente espera, nós treinamos o ano inteiro para chegar nessa competição aí. Então, nós estamos indo com tudo. É essa a competição que a gente quer. A gente quer ser vitória nossa ali. É essa aí, o nosso braço vai erguer lá, como eu falei aqui. É lá que nós vamos sorrir e ninguém vai tirar isso da gente. No nome de Jesus. Isso aí, Ramon. Boa sorte aí. Obrigado, galera. Tchau também, ó. Fica um abraço aí e vamos para a guerra. Fica um abraço aí.